Coloca as mulheres da sua casa, coloca as mulheres da sua rua, coloca as mulheres de Petrolândia, coloca você em especial, talvez seja você que está aqui, que está com essa corrente, talvez seja você essa mulher que está sendo sofredora, que está passando por perseguição, talvez seja uma mulher da sua casa que você sabe, que está precisando se libertar dessa escravidão, reza por essa mulher, reza por essa jovem, reza por essa criança, mulher, que ainda vai ser uma moça, para ela ter um futuro, um futuro a caminho da santidade, um futuro ao caminho da salvação. Vem, Senhor, passar nesse lugar, derrama a Tua graça sobre nós, Vem, Senhor, com Tuas santas mãos, toca e seremos remalfados. Renovado, renova, Senhor Jesus, renova as nossas forças, renova a nossa vida, fortalece a nossa casa, fortalece as mulheres de Petrolândia, inclusive vamos colocar a prefeita, que é uma mulher que está assumindo, administrando a nossa cidade, que possamos colocar, muitas vezes condenam muito também, muitas mulheres não são condenadas inocentemente, cada um tem seus erros, cada um tem suas qualidades, que possamos colocar a nossa prefeita também, que é mulher hoje, para que Deus possa dar essa melhoria de discernimento a ela para administrar, continuar administrando até o final do seu mandato, e para que as pessoas que forçam próximas, sejam pessoas abençoadas por Deus, para que possam estar bem também na nossa cidade. Colocamos as mulheres enfermeiras, as médicas de Petrolândia, para que elas sejam sábias, para que elas tenham ansiedade e paciência para acolher as pessoas enfermas que vêm nos hospitais, possamos colocar todas as professoras, aquelas que passam pelas mãos delas, pessoas que hoje estão, são médicos, advogados, e outras profissões, que passam primeiramente pelas mãos das professoras, que hoje tem que ter muita paciência, tem que ter muito jogo de cintura para saber lidar com essa turma, dessa família, com essas pessoas de hoje, com os jovens de hoje, com os pensamentos, saber lidar com as pessoas, inclusive os pais, dá sabedoria e discernimento, Senhor Jesus, a todas as professoras. Vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver, Vem Espírito, Vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver, e diz que eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, decreta isso, sozinha eu não posso mais, e diz, eu quero amar, sozinha eu não posso mais viver, eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver, vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver, assim sozinha eu não posso mais viver, sozinha ninguém pode resolver uma situação, sozinha você não consegue resolver o seu problema, na situação que você se encontra, mas, com esse amado, esse Jesus misericordioso, essa nossa mãe, Maria Santíssima, que intercede, Ao seu filho Jesus Por nós, por você aqui e agora Sim Aquilo que parece impossível Na sua casa Aquilo que parece impossível Na sua vida Até mesmo na sua maneira De você desejar mudar em si Isso é possível